Subindo e descendo pelos corredores de uma rede de supermercados americana, um robô ganha o coração de funcionários e clientes. A tecnologia cada vez mais ganha espaço na vida cotidiana das pessoas. E é aí que entra o simpático robozinho chamado Marty. Ele trabalha nos corredores de uma rede de supermercados nos Estados Unidos para facilitar o dia a dia de funcionários e afastar a clientela do perigo. Marty é um robô autônomo. Ele é usado para identificar perigos como derramamentos em geral, de líquidos, pó e comida. Marty identifica o perigo, libera os funcionários da função e economiza o tempo deles para que possam resolver o problema e servir melhor os clientes. Marty tem sensores e câmeras destinados ao reconhecimento de imagem do chão a mais de 12 metros de distância. Ao identificar alguma normalidade no piso, o robôzinho emite um aviso. Marty vai ao local e diz em que corredor está o vazamento, alertando para o problema no sistema de alto-falante. O funcionário sabe assim aonde ir para limpar. No local, Marty para e pisca para identificar o perigo no chão. De acordo com os criadores, o robô surpreende, mas conquista o coração dos clientes. Fiquei surpreso. Tipo, esse supermercado tem isso? Quanto mais vejo ele, mais me acostumo com Marty. Mais uma novidade para me acostumar. Pelo jeito, o robô com olhos arregalados veio para ficar. Cliente e funcionários agradecem.